Fala aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu vou passar aqui para vocês um pouco da isca Swimming Bait. Essa aqui é a Diesel Minnow da Zeman, tá? Ela tem 4 polegadas, 10 centímetros e toda a tecnologia que envolve as iscas da Zeman. Por exemplo, o material Elastec, que é 10 vezes mais existente. As essências que tem nela, que já é Procure, uma das maiores empresas de essência do mundo. Então, o peixe quando põe essa isca na boca, ele demora mais para soltar, porque ela tem um sabor. E esse material, ele flutua, certo? Dentro de algumas montagens que eu vou mostrar para vocês dessa Swimming Bait, eu já quero ressaltar que esse material, ele flutua. Então, por isso, nós faremos algumas adaptações para que a isca mude um pouco o trabalho, certo? Dessa forma, eu vou começar com o tipo de técnica que eu mais utilizo, que é esse aqui. Normalmente, eu uso aqui no Snap, certo? Então, vem o Snap, vem um lastro no Snap, tá? Eu pus esse lastro grande só para ilustrar, mas normalmente eu uso 3 gramas aqui e 3 gramas no anzol lastreado, correto? Exatamente dessa forma que está aqui. Por que eu não uso só o Snap ou só o anzol lastreado? Se eu usar só o anzol lastreado, ela cai de uma forma com que eu precise dar mais toques de ponta de vara e ela acaba girando. Com o anzol lastreado apenas, eu prefiro pescar mais de Jerk Bait do que de Swimming Bait. Mas, com o Snap, com o peso no Snap e o peso do anzol lastreado, ela plana mais. Porque quando ela cai na água, o peso está por igual puxando ela para baixo. Então, ao invés dela cair em bicada assim, ela cai assim, certo? Nadando. É bem legal isso para pescar tucunarés. Então, eu vou escar aqui para vocês verem. Esse jeito aqui foi o jeito que eu utilizei e peguei muito peixe lá na represa de Chavantes, tá? Vocês podem voltar aí lá no canal que tem dois vídeos, o parte 1 e o parte 2. Esse jeito aqui eu usei mais no parte 2, certo? Que fez sucesso e saiu uns peixes bons, inclusive nessa cor aqui, correto? Então, eu risco dessa forma a Swimming Bait, tá? E aí, eu faço um trabalho diferenciado. Vou falar aqui como é que eu trabalho. Eu arremesso na estrutura, perto da estrutura, certo? Onde acaba a estrutura e começa o limpo. Nessa parte, eu pesco na apresentação. Então, eu arremesso, deixo a isca descer, ela já desce trabalhando com esse tail, correto? E quando ela toca no fundo, eu faço o seguinte trabalho de vara. Sempre com a linha bamba. Então, eu arremesso, deixo ela cair. Quando ela toca na água, eu já tiro um pouco de água, de linha, trava a carretilha e deixo ela cair com a linha bamba. Com a linha bamba, você sente mais o peixe, você identifica mais se é estrutura ou se é peixe, quando dá uma enroscadinha e você tem mais sensibilidade por causa da barriga da linha, correto? Dessa forma, então, eu arremesso, tal, cai. A hora que cai, o peixe não pegou, tem que ficar esperto já quando ele cai, certo? Porque a gente está pescando na apresentação. Quando o peixe não pega, eu simplesmente tiro a folga da linha e levanto até meio dia a vara de novo, certo? Então, eu arrasto, o tamanho da vara é o que eu tiro do lugar, da isca. E aí, depois, eu afrouxo a linha de novo. Sempre com a linha frouxa. Com a linha frouxa, você tem muito mais sensibilidade, certo? Então, o trabalho repetindo. Arremesso perto da estrutura, deixa ela cair. A hora que ela toca no chão, eu tiro a folga da linha, levanto e volto, certo? Essa volta que eu faço é para a linha ficar bamba. Isso vai servir para todas as modalidades. Por isso que eu estou explicando um pouco mais sobre essa, tá? Então, esse aqui é um dos jeitos que eu mais utilizo a Diesel Minion. Outro jeito que também dá muito certo é para pescar só com o Jig Red, tá? Então, eu arremesso o Jig Red. Normalmente, eu pesco com molinete. Por que eu pesco com molinete? Porque quando eu arremesso, eu tenho mais facilidade de fazer a isca cair exatamente onde eu arremessei. Porque o molinete solta a linha muito mais progressivo do que a carretilha. Então, eu arremesso, aponto o molinete para lá e sai a linha certinho e o Jig Red cai exatamente no lugar que eu quero. Eu faço o mesmo trabalho, porém, a vantagem de pescar com o Jig Red, pelo menos ao meu ver, né? Porque eu gosto de pescar mais fino. É exatamente poder utilizar um molinetinho, uma vara 6, 3, 6, 6, até 7 pés de 10 a 12 libras. Porque como o anzol está desprotegido, aqui o peixe bateu a boca e ele fisga, certo? Então, dessa forma, com o Jig Red, eu trabalho, ao invés de dar toques secos, que nem eu faço, por exemplo, com o camarão, pescando com o Jig Red, esse aqui eu arrasto um pouco mais. Então, eu dou uns toques mais arrastando, recolho, arrasto de novo, certo? E aí, quando eu saio, isso vale para todas as modalidades aqui, os modos de montar. Quando eu saio da estrutura, com o Swimming Bait, eu acabo trazendo, recolhendo na meia água. Sempre lento, porque com esse tailzinho, ele consegue trabalhar certinho. Outro lugar que é sensacional utilizar essa isca é, por exemplo, no Rio Manso, pescando dourado na corredeira. Então, você consegue só recolher, que com esse rabinho, ela já nada, já causa vibração e já atrai o predador, certo? Então, é por isso que a gente usa o Swimming Bait. O Swimming Bait é uma isca de arrasto, de nado. Então, ela tem esse tailzinho, que ela já cai na água trabalhando, tá? O outro jeito aqui, rapidinho, mostrando para vocês, é usando com o próprio Jig Red, só que com o EWG. A diferença do Jig Red convencional para o EWG é que o EWG a gente faz ele ficar anti-enrosco. Então, às vezes, a gente está pescando e na cana brava, na pauleira, em algum lugar, o anzol exposto, ele acaba enroscando um pouco. Aí, a gente protege o anzol pescando do mesmo jeito com o Jig Red, dessa mesma forma que eu disse. Então, a gente isca aqui certinho, bem legal, tudo bem retinho, tudo caprichadinho, mede aqui no jeito certo. Isca bem no meio da isca. A iscagem da isca soft, ela também leva em consideração para a isca trabalhar legal. Então, esses aqui são os tipos de montagem que eu faço para pescar com o Swimming Bait, tá? Em especial, essa aqui que é a Diesel Mino, ela tem várias cores muito interessantes. E você também pode usar ela aqui em Texas, no Flórida, no Carolina, ou pode usar também como trailer, pescando de Jig Carrig, Shatterbait, Rubber Jig, Spinnerbait, enfim, várias técnicas aí vocês conseguem atribuir essas iscas que tem esse rabinho de vibração, certo? Para pescar tucunaré, eu uso normalmente essas três formas e é isso. Espero aí ter mostrado para vocês um pouco do jeito que eu uso, que eu gosto de utilizar e o jeito que eu indico para vocês, tanto pescando fino quanto um pouco mais grosso. Para pescar com anzol guardado assim, eu utilizo normalmente varas de 14 ou 17 libras e para pescar com anzol exposto, varinhas de 10, 12 libras já atendem muito bem, tá? Linhas mais finas possível, líder de flúor carbono, porque a gente vai pescar de fundo, então não tem problema. E acho isso aí interessante passar para vocês, tá? Se vocês gostaram, já sabe, entra aí, comenta aqui o que vocês gostariam de ver também em outros episódios de dicas. Se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquela curtida para a gente, certo? Que nós fazemos isso para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo quadro de dicas. Valeu, pessoal!